Saulo sonhos, bem-vindo ao Play XT. Eu sou o Sam trazendo mais um vídeo para você. E cá estou eu com um jogo que está de graça lá na loja da EP. Esse aqui é o Dance Fighting Hurts. Dance Fighting Hurts. E bom, eu nunca ouvi falar desse jogo, nunca mesmo. E eu cheguei a ver em algum lugar um palpite de alguém falando que seria esse jogo aqui o próximo game de graça. Eu até duvidei um pouco, mas interessante, interessante. Um jogo que eu nunca vi aí dos quadrúpedes. É, quadrúpedes, né? Tem cervo, ovelha, vaca, unicórnio. É. E ele é o quinto game aí que a EP que está dando de graça. Ela está dando, é de graça. Bom, ela está dando aí de final de ano. E os 15, faltam 10, faltam 10. E bora ver qual é desse jogo. O jogo, ele estava em inglês, mas ele tem em português. Estava em inglês, eu iniciei aqui, troquei a configuração, aí a linguagem. Aí eu tive que reiniciar. Tá bom. Ah, ele tem multiplayer, né? Eu nem vi nada, eu só peguei o jogo e baixei. Praticar. Opções. Eu não cheguei a ver as outras opções. Interessante que ele está reconhecendo o meu controle de Playstation 4. Não precisei ligar o PS4 nem nada do tipo. É que ele está rodando bem, eu acho. Pelo menos a gente está no menu, né? Então não dá pra dizer com precisão. Então, bora lá. História. Imagino que seja o nível médio. Tá bom. Cabana da família Rufstrong, arredores da cidade de Raine, capital da Tundra, uma das muitas nações do mundo de Fuenon. Pela primeira vez em incontáveis gerações, o Conselho dos Anciões de Fuenon foi reformado e agora se reúne para discutir um assunto de femurgência. Companheiros ungulados. Caralho. Com dedos pares e ímpares parecidos. Nós, os Anciões, nomeados das nossas nações, estamos reunidos aqui hoje para discutir os boatos perturbadores que circulam por toda Fuenon. Não estranho. Para trazer a verdade ao assunto, o Conselho foi convidado a ouvir o testemunho de uma sobrevivente. Ah, zebra? De consulta. Aproxime-se, jovem putro. E bom. Obrigado, chefe senhora. Não tenha medo, criança. Respire fundo e conte-nos o que viu. Sim, senhora. Eu estava em casa, na savana. Era de manhã cedo, antes de o sol nascer. Estava brincando com os vagalumes. Eles aparecem nessa época do ano. Minha mãe diz que não posso sair com eles à noite. Atravessamos a grama alta, todo caminho até o rio. Então, fantasmas. Fantasmas grandes e assustadores. Com focinhos pontudos. Com pelos compridos e desganhados. Só que dava para ver através deles. A galera ficou surpresa. Foi o que eu disse. Foi o que eu disse. E os cascos eram tão estranhos, macios e não faziam nenhum som. Ouvi a voz deles, baixa e grossa, como se estivessem comido sem querer um porco espinho. Tentei ouvir, mas nada fazia sentido. Achei que tinha um bom esconderijo e não conseguiam me ver. Mas depois... Continui, criança. O que aconteceu? Um deles falejou o ar e todos se viraram e olharam diretamente para mim. O maior deles gritou. Papacapim. Foi o que eu disse. Espera, isso é uma palavra feia? Posso dizer papacapim? Isso não importa, criança. O que aconteceu depois? Eu corri. E os fantasmas estavam bem atrás de mim. Eles tinham dentes como presas de javali, mas uma boca cheia deles. Corri e corri até não conseguir mais correr. Aí eles me alcançaram. Eles me alcançaram. Estavam por toda parte. Estavam tão perto que eu conseguia sentir o hálito deles. Foi horrível. Eles disseram. A chave. Leve-nos a chave. Não sabia o que fazer. Mas então amanheceu. O sol iluminou. Iluminou tudo e os fantasmas viraram fumaça. Ah, então realmente eram fantasmas. Pouco antes de o último ir, ele mostrou os dentes e disse. Ah, nunca vou esquecer. Somos predadores. Estamos voltando. E estamos com fome. Depois, puf. Sumiu. Foram levados pelo vento. Obrigado pela história, criança. Criaturas das sombras em busca de uma chave. Dentes afiados e garras. É tudo real. Os predadores estão retornando. Conselheiros, nossa biblioteca fala de uma grande sacerdotisa que selou os antigos inimigos de Foenum em uma porta mágica, muito além das fronteiras do nosso mundo. E o poder dela está falhando. Vocês são todos tolos se não prestam atenção a este aviso. Eu imploro, enviem um chamado para nossos guerreiros mais corajosos, fortes e sábios. Se os predadores estão procurando esta chave, nós temos que encontrá-la primeiro. Mesmo se houver alguma verdade nesta fábula infantil, será um desafio reunir os rebanhos. Até esta reunião precisou de um rodízio. Mas isso pode ser exatamente o que nós unirá novamente. Companheiros ungulados, ouçam o meu decreto. Antílopes do Valse, caudas brancas da floresta, caprinos das ilhas, bizenes das planícies, equinos das estepes e todas as outras nações orgulhosas de Foenum. Cada um deve nomear um campeão e enviá-lo em busca desta chave, pois o ungulado que empunhar ganhará graça, honra e glória e será nomeado protetor de Foenum, guardião da chave. Assim logo saberemos se tudo não passa de um conto de fadas, ou se o nosso vizir fala profeticamente. Interessante, então tem uma historinha. Eu quero ver gameplay, quero ver gameplay. Interessante, por alguma razão o OBS resolveu capturar os... Os activements. Normalmente ele não captura, só o som. Texas. É você, filho? Sim, pai, sou eu. Arizona. Por que está escondida a minha bezerra? Bem, eu sei que você gosta de contemplar o tempo, mas queria prosear. Vem cá, vamos conversar. Então, eu sei que você disse que não era para os gados. Ouvi... Ouvi os que moram fora da pradaria, mas ouvi dizer que algo grande está acontecendo. Teve um decreto, pai, do conselho dos ungulados. Tá com o nome estranho de falar. É, eu sei. Sabe? Sou o líder desse rebanho, minha bezerra. Meu dever é saber das coisas. Então, o que está acontecendo, pai? Por que temos que escolher um campeão? E pra quê? Os filhotes de veado... Veado? Mula? Porra, essa. Estão dizendo umas coisas terríveis. Sabe, Arizona, penso muito sobre o que é ser andarilho como nós. Indo de um lugar ao outro, onde a grama decide crescer, ao ar livre e sem casa, exceto as carroças que puxamos e as colinas onde vagamos. Não trocaria isso por nada. O povo da cidade dentro dos muros só se preocupa com o que está na frente do focinho deles. As velhas histórias. Eles tiram dos livros. Mas nós, Arizona, somos gente de terra. Lembramos com as nossas vozes. Se junta todo mundo. Amar é longe? Entendi. Antigamente, todo o povo com o casco de Fuenon andava junto com um grande rebanho. Como um grande rebanho. E o mundo, ora, era um grande e velho campo onde a grama era nossa para pastar. Tivemos paz que durou tanto quanto os túneis de 10 matilhas de cães da pradaria. Mas os tempos, eles estão sempre mudando. Tinha outros animais em Fuenon, eles tinham pelo igual a nós, mas em vez de cascos, tinham os dedos desengonçados com garras. Os pés engraçados normalmente não são motivo de preocupação, mas tinha outra coisa que eram os dentes. Com o passar do tempo, esses dentes ficaram maiores e mais afiados do que os espinhos de uma roseira. E com umas bocas assim, só comer grama não ia resolver. Os predadores tiraram nossa paz mais depressa do que as sementes. Semente de um leão, não, dente de leão em uma ventania. Caraca, ele falar estranho tá me confundindo. Mas a gente não ficou parado igual coelho assustado para ser devorado. Que nem queijo minas. Não mesmo. A gente lutou. Nosso povo estava todo perdido e a gente tinha certeza... Não tinha certeza se seria melhor só virar a janta deles. Mas logo enfraquecemos esses vermes. O suficiente... É, o suficiente. Foi quando uma mística... É isso mesmo. Uma mística das férias do deserto interveio usando seu grande poder. Ela baniu os predadores para algum outro lugar e trancou eles lá. Porra, é sério que ele basicamente tá repetindo o que a porra do rinoceronte falou no início? Então, é dessa chave que tá todo mundo falando. Tudo bem, ele tá explicando pra filha, mas porra... Chave do profeta. Isso mesmo. Então, você prestou atenção nas minhas histórias. Os predadores se foram, junto com a nossa paz. Nosso grande rebanho se dividiu em muitos. A gente estava fraco com medo. E mesmo que os predadores estivessem trancados, não era pra sempre. Não mesmo. Os monstros juraram... Quão... Quanto eram sugados pelo funil do vazio, profundo e escuro, que voltariam. E estariam... Com fome. Então, meus compatriotas. Quem de vocês vai se voluntariar para enfrentar esses valentões? Quem será? O campeão da pradaria. Debandaram. Você? Não. Você é muito nova. Não sou nova para amar a minha casa. Não sou muito nova para amar a minha casa. Faço qualquer coisa pela pradaria, pai. E por toda a Foenon. Sei que a gente não se dá muito bem com os forasteiros. Mas eles merecem viver livres, igual a gente. Não vou deixar. Eu disse que não. Pois eu digo que sim. E apareceu. Santa Ferradura. Mulher. Minnesota. Minha nossa. Fique quietinho. Nossa garota aqui provou o valor dela. Você sabe. Ela pode ser pequena, mas pode apostar que o coração dela é maior do que a própria pradaria. O que foi agora? Era para eu ser o líder. Ah, coitadinho. Você era o maior touro e mais forte que todos os gados já viram. Mas vamos parar de bobeira agora. Arizona da Pradaria. Filha das majestosas montanhas roxas. Ondas âmbares dos grãos. Eu te nomeio campeã dos gados. Esse nome é engraçado. Agora vá e salve o mundo. Ai, cara. Olha esses nomes. Meu focinho. Vou deixar você orgulhado, amor. E você também, pai. Eu juro. Agora escuta bem. Vá para o norte até a cidade de Haine onde vivem os servos. Caraca, quanto diálogo. Eles têm um museu lá com todo tipo de tesouro dos velhos tempos. Aposto que você vai encontrar algumas pistas sobre a chave. Obrigada, mãe. Vou indo. Não tenho tempo a perder. Agora a gente pode controlar alguém por obsequio o jogo. Não fique empurrado, querido. Eu acredito na nossa filha. Eu também. Como ela. Que bonitinho. Passagem no desfiladeiro ou alguma coisa. Não consegui ler. Tá bom. É hora de fazer uma trilha. Cidade de Haine aqui vou eu. Bola não faz nada. Triângulo. Triângulo é... Inventário. R1 ali não faz nada. Seta movimento. Ok. Pô. Caô, né? Que não dá para ir para lá. O que é isso? Talvez seja melhor pegar um atalho. O que é isso? Boa pergunta. Não me lembro do pai falar... Falando... Sobre pedras brilhantes misteriosas no meio do nada. Essa pedra rônica marca o início de um caminho heróico. Seguir a trilha até o penhacho? É claro. Então, TP. Opa. Mudou. Nossa, agora... Nossa, mudou completamente a arte. De um pixel art foi para um... Eu não sei que tipo de arte é essa. Não é tipo desenho. Nossa, é esquisitão pular. Estou acostumado a pular com um X. Dá nisso. Será que tem como editar isso? Não. Entrolando o lobby. Configuração de botões de luta. Não. Não dá para editar os comandos de movimento. Parece que tem um caminho aqui. Tem uns alguns caminhos, né? Para lá e para cá. Olha só isso. Parece que encontrei o cantinho de alguém. Não tem como descer sem... Quebrar uma pata. É melhor olhar por aí. A outra pedra daquele. Eu acho que essa pedra sempre... Ela sempre vai marcar um... Um daquelas mudanças ali de gameplay. Alguém acampou aqui. Mas parece que já faz um tempinho. Porra, fiquei tanto tempo só lendo diálogo em cima de diálogo. Que puta merda. Eu pensei até que o campeão seria a zebra. Não essa vaquinha. Mais uma pedra. Vamos. Ver o que isso faz. Saltar pelo abismo. Claro. Por que não? Completamente seguro. Ah, que eu estou apertando o X. É... Morri. A frente? Como é que é? Não entendi. Juro que não entendi. Não estou entendendo. Não estou entendendo. Não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Como assim? Super pulo. Para frente. Para frente. Baixo. Ah. Ah. Mano, que controle de merda esse aqui. Puta que pariu. Por que o X não pula? Ah. Porra. Para cima, esquerda, direita, abaixo. Botão de luta. Eu acho que é aqui que é o botão de luta, né? Ele não deixa eu mudar as setas. Olha lá. Caralho. Vou esperar o tempo ali para resetar. Ah, ele não deixa eu resetar esses botões. Puta que pariu. O teu? Imagino que no teclado eu sou infinitamente pior. Respira. Respira. Respira fundo. Pariu, cara. Não. Não. Ah, não, filho. Puta que pariu. Por que o X toma o botão que pula? Ah, cara. Que caralho. Olha isso. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu só não consigo. Eu não consigo pular. Ou eu aperto duas vezes para frente e eu pulo. O espaço aqui é muito pequeno. Ah, não. Caralho. Peraí, então. Peraí. Peraí. Ah. Peraí. Ela ainda pula baixo para foder com a vida. Eu não quero mais, não. Cansei desse jogo. Cansei desse jogo. Não dá, não, cara. Pô, vai tomar no cu. Como é que pode? Caralho, filho da puta. Fica em pé aí. Não. Que raiva. Caralho. Pula a vaca, filho da puta. Não é possível. Ah. Não. Por que que tu pulou duas vezes e tá roubado? Não é pra pular duas vezes. Agora fodeu, né? Uma vez a cada 50 tentativas. Olha lá. E se eu correr para lá, para... Deixa eu sentar a fazer isso aqui. Ela pula baixo mesmo. Ah, pula baixo. Deixa eu usar o teclado. Ah, o AWSD... Puta que... Valeu. O AWSD bate. Nossa, mãe. O que que move, então? As setas? Meu Deus. Não, não é possível. 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 Caralho. É uma movimentação de jogo de luta, só que para você se mover pelo cenário. Puta que pariu. Que inferno. Caraca. Que loucura. Morra de macros de merda esse aqui. Não sei. Ahn... Pet para. Não. Controles do menu. Controles do lobby. Quero que se foda isso. Controles de luta. É, não dá para mudar. As setas... Não dá para mudar. Ele não deixa. O único que ele deixa mapear são os botões do tipo quadrado, triângulo. O que é que pulou duas vezes? Ahn... Não, 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 não. Estava ali. Estava ali. Porra, jogo. Ela não pega impulso. Ela não pula. Tá foda. Tá foda. Tá foda. Filha da puta. Tchau. Back to the knee. Tchau. Tchau. Ela não pega impulso, ela pega impulso uma vez só e para de correr. Por que o X não pula? Quem foi o desgraçado que fez essa porra desse tipo de coisa? Pouco espaço. Caramba. Vou tentar só mais uma vez. Mentira, vou tentar mais algumas vezes. Vou tentar mais algumas vezes. Não consigo pegar impulso. Porque ele fala super pulo para frente. Só que ele fala para baixo. Como é que eu vou apertar? Pula para lá. Pula para lá. Aqui ela só baixa. Não é para baixo. Isso aqui eu entendo. Só que isso aqui não super pulo. Aqui é na casa do caralho. Ela não pula alto o suficiente. Não tem essa de super pulo. Ela para de correr se cair um degrau. Mas é uma vez só. Ela não é para o lado duas vezes. Não consigo nem entrar em combate. Ah não. Espera aí. Não. Chega. Cansei. Vamos ver. Vamos ver o modo treinamento. Para ver pelo menos o combate. Porque senão fodeu. Eu vou ficar morrendo ali que nem um desgraçado por muito tempo. Ah, cadê a vaquinha? Cadê a vaquinha? Para descer a porrada no... Ah, é você. Você parece ser maneiro. Foda-se. Não dá, não dá. Eu sou horrível. Eu sou um lixo. Não tem como. Eu sou um lixo. Você tem uma distância específica. Ah... Nossa, eu sou horrível nesse tipo de jogo de luta Por isso que vocês nunca vão ver Street Fighter aqui no canal Eu consigo ser o horrível do horrível Pô, mas o pior foi justamente usar esse tipo de mecânica aqui pra se mover num cenário Porra, fudeu comigo com força Pô, se eu só lutar aqui, eu ficava só apertando o quadrado que nem um idiota O buchinho até que é legal A luta pelo menos parece ser legal Consegui mandar um Hadouken não? Deixa eu ver, deixa eu ver uma coisa aqui Preciso de comandos Aqui tem Hadouken Super ataques Usa um super E cochete Comandos básicos Todos os personagens Ataques especiais Deschifrada Baixo duas vezes Ataques Peraí Que nem ideia como é que faz isso Ah, uma linda garrão Peraí É pra frente ou pra trás? É pra frente ou pra trás? Peraí Mas ali ele diz Deixa eu ver aqui Ele diz que é o tipo de ataque? Não, ele diz qualquer tipo de ataque Tovelada atrás Tovelada atrás Bola Magia Magia Laço Frente X Fifrada mágica Baixo Tá, corrida Corrida mágica Eu só consigo acertar Eu só consigo mandar o laço mesmo Ah, não Peraí Eu tenho que acertar o laço Ó, acertando o laço Eu faço alguma coisa Consegui acertar o especial De alguma forma Eu não tenho nem ideia Eu não sei o que eu tô fazendo Eu só tô esmagando o botão Vamos voltar pro menu Nossa, ele é partido O joguinho parece ser legal O joguinho parece ser legal Eu que sou uma porcaria Essa é a verdade Eu que sou uma verdadeira de uma porcaria E não vou arrumar nada aqui É Eu sorrio desse tipo de jogo É um dos motivos de vocês nunca terem visto o Street Fighter Street Fighter aqui no canal Porque eu sou um lixo Eu sou lixo do lixo E nesse estilo de jogo de luta Mas o que me quebrou ali mesmo foi Foi a movimentação Pra pular a plataforma Aquilo ali me fudeu com força Mas enfim Tá aí Esse é o jogo de graça Dessas 24 horas Pega lá Ele vai ficar de graça Até as 1h da tarde Do dia de hoje Parece ser um jogo legal A historinha pelo menos parece ser um pouquinho legal Só tinha muito diálogo E quando chegou na gameplay Eu tomei no cu Mas parece ser legal Então Bom Por enquanto é isso Dá um like e se inscreve Se você gostou Compartilha Ou dislike Caso não tenha gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau